Olá pessoas de todas, estivando tudo bom com vocês. Bom, pra começar aqui o vlog todo feio, cagado, por causa de quem? Por causa daquela fofura ali. Por causa daquela fofura. A coisa pequenininha, ó. Tá parecido que eu tô espremendo. Gente, ele tá... Olha o tamanho do mundo. Olha o tamanho... Olha o tamanho disso aqui tudinho. E olha o tamanho dele. Ele tá... Ele ainda tá bem novinho, tá? E amanhã ele vai fazer um mês. Como vocês viram no vídeo anterior, sendo que... Eu gravei num dia e postei no outro, tá? Por isso que tá... Como se ele... É, vocês entenderam. Espero, né? Ele tá... Aí, de boa. Estou convivendo com ele. Ele não para de chorar, sério. Ó, ele não para de chorar, de verdade. Ele tá amando ficar debaixo deste carro. Ele fica batendo a cabeça porque ele é burro, sabe? Ó. Até dei uma... Tentar focar ali, né? Mas tá difícil. Vamos já pro outro lado. Acho assim. Ele já pega. E a gente consegue... Veio ele aqui! Cadê ele? Aqui. Acabou. Olha que coisa fofa. Gente, ele é muito pequenininho. Organizar isso aqui tudinho. Porque tá uma bagunça. Que um piquinês fez. Certo? Um piquinês bem bonitinho. A gente colocou a caixa, né? Normal. Pra cá, o poninho. Pra ficar quentinho. E ele nunca dormia. Ele dormia aí na caixa. E depois saía. E ia pra limpa de sapatos. Porque ele achou mais quentinho os sapatos. Essa área tá uma bagunça. E temos que ajeitar ela. Então vamos lá ajeitar essa área, né? Vocês teriam uma noção? Esse cachorro derrubou até a bicicleta. Vocês estão entendendo? Uma bicicleta. E aí Se inscreva no canal. 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 E olha quem tá ali embaixo. Eu acho que ele tá com calor. Não sei. Porque, tipo, tá tão geladinho o chão, ó. Tá bem geladinho o chão por causa da que a gente acabou de lavar. E ele tá aqui, ó, sentado numa pose. Danada, ó. As patinhas dele ali. Vai aparecer o bigorinho dele. Não pode amostrar. E olha que fofo. Muito bonitinho, gente. Ai, meu Deus. Bom, deixa o like por essa fofura. Oi, gente. Tudo bom? Bom, agora já são mais ou menos... São 4 e 37 da tarde. E no caso, o que foi que aconteceu? Naquela hora eu tava mó cedo. No caso, eu fui pra casa do meu amigo, do meu vizinho. No caso, ele mora ali. Certo? Aí a gente ficou conversando. E tal, se eu almoçar, umas... Uma e quarenta, uma e cinquenta. Não, menos. Uma e meia, por aí. Aí, fomos brincar. Cheguei pro céu da rua, e tal. Peguei o cachorrinho. Brincamos o cachorrinho. Brincamos a bola. E futebol. No caso, o meu cachorrinho, ele está como, né? Ele está dormindo exatamente do lado da bola. Exatamente do lado da bola. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, gente. Olha. Você fica assim, ó. Ele tá me lambendo. Ai, meu Deus. I love you. Então é isso, pessoas. Muito obrigada por você estar assistindo até agora. Ele já entrou. Gente, já ficou uma bagunça de novo. Olha isso. Olha lá. Tá tudo bagunçado. E ele está fazendo um cocôzinho durinho. E eu estou sentado no chão. Quente. Fervendo. Hoje eu já vou ter que farrer isso daqui tudinho. Porque, ó. A ração, ó. Tá toda jogada. E o que a gente está fazendo pra ele comer? A gente não está querendo dar leite. Porque a gente está achando que leite vai dar verme nele, etc. Aí, no caso, a gente está dando... Olha aqui. A gente já está aqui. A gente está dando ração do meu cachorro, do outro cachorro. Do outro lá, ó. Entendam-se? Aí, a gente pegou. Minha mãe colocou no liquidificador, triturou tudinho. E está dando... Estamos dando pra ele. E agora a gente está fazendo um cocôzinho bem durinho, tá ligado? Tipo... Uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, uma bolinha. Aí, tipo... Quando eu mostrar pra você pegar, assim, e colocar no saquinho... Aqui, ó. Nesse saquinho que a gente vai ficar renovando. Porque ele já fez três cocôs de ontem pra hoje. De ontem e de noite pra hoje. Hoje ele só fez um. Ontem e de noite ele fez dois. À noite. E é isso, gente. Me desculpa por estar cagado de novo. Tipo, tudo... Porque eu acabei de acordar de novo. E ele está mordendo tudo que ele veio pra frente. Tipo, tudo. Meio... Olha isso. Hoje vai... Eu, né? Na verdade, de novo. Irei dar uma... Geral nessa área. De novo. Dar uma lavada. Dar uma rida naqueles... Nos negócios ali, etc. É isso. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Iremos ter vários e outros... Vários outros vlogs. No meu dia sim. Foi de ontem pra hoje. Estamos no outro dia. Mas é isso. Um beijo e tchau. Ah, só pra avisar. Piquinês aqui, ó. Esse piquinês aqui, ó. Esse piquinês aqui, ó. Ele faz um mês hoje. Hoje. Dia 22. Dia 22 de dezembro. Ele faz um mês. Que ele nasceu dia 22. Que é só você ver o último vídeo. Que é... Aí você vai saber. É isso. Agora sim. Um beijo. E até a próxima. Até depois de amanhã. E aí Música